Foi em 1863 que Charles Baudelaire escreveu e publicou no jornal Figaro um ensaio que se tornaria então uma referência para uma noção de modernidade na arte. E esse ensaio se chamou O Pintor da Vida Moderna. E o Baudelaire foi um poeta boêmio, um dandy, um flaner, um teórico de arte. E esse texto fala sobre uma captura do mundo moderno, sobre o presente, a possibilidade de valorização do presente, da presentificação das coisas, como o presente é importante. E ele diz, por exemplo, que as pessoas vão no museu e às vezes elas ficam muito fascinadas por um Ticiano, por um Rafael, coisas mais antigas, né? E não veem o valor dos pintores ditos menores ou não tão consagrados, pintores de costumes, né? E não consegue ver os artistas que não são consagrados por um tempo, com longevidade, né? Que já morreram e tudo mais. Então ele também fala da ideia do belo como o gestuário, o vestuário, melhor dizendo, das pessoas na modernidade. Ele é belo e ele está ligado, inclusive, à maneira de você se expressar-se e a maneira de se vestir chega até a influir nas marcas do rosto, do corpo. Então ele fala dessa qualidade do pintor circunstancial, o pintor do presente, né? E para isso ele usa o exemplo de um pintor que não quer ser revelado seu nome e ele chama de CG. Esse CG, que prefere o anonimato, é um pintor que começou a pintar depois, talvez, dos seus 42 anos. E é um pintor que primeiro viveu a vida, experimentou-a para depois expressá-la nos seus desenhos, nos seus quadros. E ele explorou a sua juventude, explorou o seu presente da época com várias tentativas. Então é sempre uma maneira de valorizar essa vivência, né? E esse CG foi, então, correspondente de um jornal e ele fazia viagens e mandava os seus desenhos, seus croquis para o jornal. O jornal fazia aquele desenho virar gravura, né? E imprimia esses desenhos. Muitas vezes o CG nem assinava os desenhos. E aí o Baudelaire fala que ele é mais que um artista, ele é um homem do mundo. E ele fala do caráter do CG, que é como um convalescente, mas que também compara como se fosse uma volta à infância. Quando também, depois da convalescência, quando a gente começa a ver a vida com olhos mais vívidos, né? Recobertos das faculdades, reabilitados das faculdades que a gente tem, a gente vê tudo mais colorido, assim como uma criança que vê tudo como novidade, está sempre inebriado. E, então, ele junta essa ideia de gênio de infância, que redescobre as coisas frequentemente, sem limites, né? É um homem criança. E ele diz o seguinte, a profissão do homem da modernidade, pintor da modernidade, é desposar a multidão, é estar fora de casa, mas se sentindo em casa. É um eu insaciável do não eu. Esse texto, então, ele fala de algumas coisas interessantes, além dessa questão do presente, da presentificação. Mas, bom, vou ler o seguinte, ele, esse pintor, esse artista, é aquele que admira as belas carruagens, os cavalos garbosos, a limpeza reluzente dos lacais, o andar das mulheres ondulosas, as belas crianças, felizes por viverem e estarem bem vestidas. Resumindo, dois pontos, a vida universal. Então, assim, a vida universal, né, pra aquele momento, pra aquele tipo de pessoa, pra aquele tipo de classe, né? Quem tem, né, belas carruagens, quem tinha, né, os cavalos. E é engraçado, como ele fala, né, a limpeza reluzente dos lacais, o andar das mulheres ondulosas. Bom, aí tem um contexto misógino também, que a gente vai ver daqui a pouco, quando ele fala das mulheres. E ele, então, fica sempre batendo nessa tecla da busca da modernidade, como a gente pode extrair do transitório uma coisa eterna, né? E ele fala que o CG, esse CG tem a possibilidade de desenhar de memória com facilidade. Ele faz croquis, como se faz uma rúbrica. Ele é um cara que tem uma capacidade de perceber as coisas, de transformar em síntese aquelas coisas e que é muito louvável, que é muito incrível. É um texto sempre enaltecendo esse pintor, né, esse pintor anônimo. E, então, ele também fala um pouco da figura do Dandy, que é essa figura elegante, que tem, né, o seu requinte, tem seu luxo. E, que é ocioso, né, e aí ele até diz o seguinte, o amor é a ocupação natural dos ociosos. E o Dandy é essa pessoa que não pode ser vulgar, mas, ao mesmo tempo, se ele cometesse um crime, talvez ele não fosse, não se desagradasse, não se degradasse. Mesmo se ele cometesse um crime, porém, se esse crime fosse por uma causa trivial, aí ele teria uma desonra irreparável. Então, como é que ele enaltece essa figura do Dandy de maneira, assim, né, até superlativa, assim, né, hiperbólica. E aí ele chega num capítulo sobre a mulher, que eu estava falando que é bem misógino, né, ele fala, por exemplo, ó, a mulher, esse ser que é incompreensível, e aí, parênteses, talvez incompreensível porque não tem nada a dizer, é um belo animal, por meio de quem se fazem e desfazem fortunas, é um ídolo enfeitiçador. Bom, aí é... Ele fala também que tudo que é belo e que é nobre, provém da razão, de uma razão, de um certo cálculo. E, na natureza, tudo é hostil, tudo é animalístico, é obrigatório, é a sobrevivência, é uma... É uma possibilidade que tem que ser defendida de todas as formas, né, então, até para você comer da natureza, você pode até matar outra pessoa, outro ser, para isso, e na natureza o crime é natural, A virtude é que é, sim, artificial, porque ela é pensada, né, ela é calculada, o bem, então, é praticado com esforço, o mal é praticado sem esforço, e o bem, então, é sempre produto de uma arte, para Baudelaire. Por isso que, para Baudelaire, a arte não pode imitar a natureza. A atriz, por exemplo, a mulher atriz, ela se aproxima da cortesã, porque as duas são instrumentos de prazer, ele diz, prazer público, né, mas também a atriz se aproxima do poeta, através dos seus talentos teatrais, que, de certa maneira, também são públicos, né, passam a ser públicos. Ele enaltece os veículos, ele diz que o CG, esse pintor, é capaz de pintar as carruagens, as pompas dos cavalos, e... de uma maneira incrível, e os seus desenhos vão ser preciosos para... para a posteridade, para os arquivos da vida civilizada, né, Então, o pintor da vida moderna, esse exemplo que é o CG, ele... também alia a ideia de modernidade, de tecnologia, né, das carruagens, dos carros, né, como a gente diria agora, né, então, sempre buscando essa... essa... beleza da fugacidade, das coisas passageiras, o caráter da modernidade, né, que é, frequentemente, estranho, violento, excessivo, mas sempre poético. Ele diz, o CG soube concentrar em seus desenhos o sabor amargo ou captoso do vinho da vida. E esse CG é o Constantin Guy, que é um pintor da época, e que o Baudelaire usou para exemplo dessa vida moderna, né. Então, esse é um pequeno resumo, né, do texto do Baudelaire. E... vou ficando por aqui, e se vocês tiverem alguma ideia, algum tema que vocês queiram que a gente trate por aqui, gostaria muito de ouvi-los. Tchau, tchau.